Oi gente, tudo certo com vocês? Hoje eu quero falar de algumas frases que tu nunca vai escutar a tua mãe dizer. Ô, minha querida, pega sem pila aqui, ó. Pode ficar com o troco. Como tu é trabalhador, né, meu filho? Meu Deus do céu. Não, não, não. Não levanta dali. Não precisa secar a louça. Essa nora ali eu gostei. Pode namorar. Sim, meu filho. Pode botar brinco e fazer tatuagem. Se tu quiser, a mãe até paga. Pode ficar o quanto tu quiser nesse computador ali. Por que não vamos e compramos agora? Na volta a loja pode estar fechada. Meu filho, a mãe estava errada. Tu tinha razão. Pode ir. Eu deixo. Mas claro que tu pode ir no baile e pode beber à vontade. Ficou bem limpa a casa do jeito que tu limpou. Parabéns. Pode sair e voltar a hora que tu quiser. Tu quer um chá pra essa tua ressaca ali? Pobrezinho, tu tá tão mal. Deixa essa japona em casa. Não tá nem frio. Vai levar roupa grossa junto pra quê? Tu pega esse dinheiro aqui e tu sai com os teus amigos um pouco. Tu tá muito tempo em casa. Tu podia me dar um narguilha de presente no dia das mães, né? Deita ali e descansa um pouco. Tu já me ajudou demais hoje. Gostei desse teu amigo. Essa é boa companhia. Tu tinha que puxar pra mim, né? Tu é igualzinho eu. Pode ir já que todo mundo vai. Pode ir dormir a hora que tu quiser. Nem pede dinheiro pro teu pai. Deixa que a tua mãe te dá. Não precisa arrumar teu quarto. Deixa assim. Vió, e se fosse nós pedir um sushi pra comer hoje? O teu irmão é o meu filho preferido. Tira essas músicas de igreja e bota um funk ali. Pode ir em baile durante a quaresma. Não dá nada. Se tu quiser, pode ir fuzar aqui em volta. Eu vou dormir do mesmo jeito. Eu entendo tudo das tecnologias. Pode entrar com os calçados sujos. Por que que tu não fica de pé descalço um pouco? Tu não precisa ir na missa. Tu já vai bastante. Tu é tão maravilhoso, né? Tu só me dá alegria. Vocês fazem tudo nessa casa, né? Como é que pode? Deixa que a mãe procura nas tuas gavetas. Não precisa te preocupar. Eu não vou contar nada pro teu pai. E daí, minha gente? Faltou alguma frase que tua mãe nunca vai falar na vida? Então comenta aqui e compartilha esse vídeo. Um beijo da Dona Maria. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.